Marias Madalenas Após 2016 anos do calendário gregoriano, sendo lembrada como uma prostituta, a qual Jesus havia expulsado os sete demônios, fazendo assim uma alusão aos sete pecados capitais, e numa tentativa de rebaixar o sagrado feminino, desequilibrar o sagrado masculino, uma vez que o mestre a amava profundamente. Então o Vaticano reconhece Maria Madalena como evangelista e apóstola dos apóstolos de Jesus Cristo, como definiu São Tomás de Aquino sobre esse ser de luz, a qual foi escolhida pelo próprio mestre para ser testemunha ocular de sua ressurreição e levar as boas novas aos outros apóstolos. Em outras palavras, o Vaticano reconhece Maria Madalena como apóstola evangelista de Jesus, aquela que ele amava, e com essa atitude a igreja católica se põe em sintonia com o plano divino espiritual para resgate e recuperação do sagrado feminino, assim na terra como no céu. Sendo Maria Madalena a portadora do fogo sagrado, nunca fora prostituta e muito menos endemoniada. Um ser portando uma luz tão elevada não atrairia tais entidades, uma vez que sabemos que no universo tudo diz respeito a frequências, energias e vibrações. Levaram 2016 anos para essa reparação, Maria Madalena é uma das mulheres mais importantes da história da humanidade, esse ser de luz, criada com amor pelo senhor de mundos, arcanjo Micael, com a labareda do Criador, chama a gêmea de Sananda, Jesus, e com evolução plena em mundos junto a seu consorte. Ambos não são da terra. Maria Madalena é consciência de Sirius Alpha e complemento divino do mestre Sananda Jesus. Nascida na cidade de Magdala, no mesmo ano em que Jesus nasceu, sendo uma mulher forte, inteligente e altamente espiritualizada para aquela época, apoiou, hospedou, cuidou e acompanhou de perto o mestre e seus discípulos amorosamente, o que se transformou em uma afronta para os senhores da igreja daquela época, em que Jesus os desagradava com o seu discurso de igualdade, liberdade e um reino de luz para todos. Jesus tornou-se, então, uma grande ameaça aos interesses e dominação da igreja e do imperador. Jesus foi considerado um rebelde e condenado à morte. E Maria Madalena, por apoiá-lo incondicionalmente, foi desmoralizada por uma sociedade machista e que cultuava um Deus cruel e vingativo, para com aqueles que ousavam se rebelar contra suas leis humanas e duras. Então, após dois mil e dezesseis anos, a prostituta virou santa. Um tanto quanto estranho, não é? Madalenas são fortes, escolhem experiências em linhas de tempo difíceis e sombrias. Por sua fé, amor e devoção ao divino, sua luz é forte, capaz de iluminar e transmutar qualquer situação. Madalenas podem trazer amor, perdão e compaixão às energias mais sombrias e conseguem remover o medo das pessoas. Podem entrar nos campos de batalhas mais difíceis, porque seu desejo de paz e seu amor superam a necessidade de lutar. Confiam plenamente em sua intuição, seu plano divino e seu plano de alma e nunca desanimam. São mães, curadoras, professoras, mentoras, amadas, amantes. Algumas preferem os bastidores e oferecem amor de maneira simples, porém profunda, muito profunda. Madalenas trazem no ser a semente do que é vida. Trazem na alma a semente do que é amor e trazem para a humanidade a semente do sagrado feminino. A energia da deusa que está de volta para habitar nos corações de mulheres e homens mansos e de boa vontade, os que herdarão a nova terra. Em amor ao Cristo, eu tenho orgulho de ser uma Madalena. Junte-se a nós.